E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FAX e galera no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo mais coisas da nova atualização do World Truck Driving Simulator E dessa vez a gente vai estar conferindo algumas novas fazendas que vieram junto aos cenários de Belém do Pará e também Araguaína que estão muito bacanas mesmo Então vem comigo até o final, já não esquece do seu like aqui embaixo, também da sua inscrição e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal E galera, como a gente pode conferir, estamos aqui com o nosso Volvo FH16, né, está aqui com uma skin muito bacana aqui, que no caso da Performance Edition, né, um azul aqui com as faixas brancas Muito bacana mesmo, ela está disponível lá no nosso aplicativo, junto a ela também tem a skin da Graneleira que a gente vai estar indo buscar na nova fazenda que veio aí nos cenários aí do World Truck Que no caso é Belém do Pará e Araguaína e a gente está aqui no cenário de Araguaína, né, vamos estar indo aqui em direção a Belém para estar pegando nossa carga e também estar conferindo a nova fazenda E algumas outras fazendas que também vieram, porém não são empresas, né, a empresa que a gente vai estar indo para buscar a nossa Graneleira, ela é uma empresa mesmo Uma fazenda onde a gente pode estar pegando cargas e as outras elas são só empresas ilustrativas, porém é muito bacana mesmo, dá para a gente chegar nelas e a gente vai estar conferindo nesse vídeo Então bora lá, né, estamos passando já aqui nas empresas aqui de Araguaína, né, a gente vai estar pegando a direita para ir em direção a Belém Indo reto aqui, vai sair lá em Manaus, né, aqui pela Estrada de Terra, a gente já fez um vídeo conferindo, foi um dos últimos vídeos aí do canal, então vai lá e confira E vamos lá, né, vamos lá, vamos estar chegando aqui na fazenda, deixa eu botar aqui na câmera de tirar foto para ficar mais limpa a tela, né, sem os controles Para a galera que vai perguntar como que eu faço isso, eu faço aqui no emulador, né, no emulador tem como fazer isso Mas no Android basicamente a gente está ativando a velocidade aqui de cruzeiro, né, essa opção aqui, a gente bota uma velocidade programada E ativa lá a opção de câmera, né, que daí vai ficar limpo e o caminhão vai ficar acelerando toda a vida Só que óbvio que ele vai ficar acelerando só na velocidade que está, aqui não, aqui eu posso estar controlando normalmente Posso colocar a velocidade que eu quiser aqui no caminhão, no caso, né E vamos lá, né, já dá para ver a empresa ao fundo, também dá para ver o trem passando mais ao fundo também, é um trem muito bacana Todo coloridão aí com seus vagões muito coloridos, muito bacana A empresa é essa da direita que a gente vai estar indo, né, e logo após a gente vai estar indo nas outras empresas Que tem passando aqui a ponte de ferro, né, olha só, Fazenda São João, a gente vai estar pegando aqui à direita, né, olha só Tem uma estradinha de terra, um pouquinho mais difícil de estar vindo aqui nessa estradinha, né, porque ela é quase da mesma cor aqui do cenário em si É um pouco mais amarelado, né, e dá para dar uma confundida bacana, né, na estrada se você está meio despercebido A empresa é muito bacana, né, não é na real uma empresa, é uma fazenda em si, mas dá para pegar cargas aqui Já tem um ícone aqui Fazenda São João Fazenda muito bacana, tem uns galpões aqui para a gente estar... Para a gente não, para a galera que trabalha aqui está botando aqui os maquinários deles, né, os tratores e coisas, também tem ali os silos ao fundo E tem várias cargas aqui, porém eu vou pegar uma granelera aleatória mesmo para qualquer lugar, porque aonde a gente vai não tem lugar para entrar entregando, né Eu vou pegar essa de São José do Rio Preto, a gente não... A gente não vai ir para São Paulo não, a gente vai vir aqui pertinho mesmo, a gente vai pegar um sentido aleatório do sentido certo aí da carga, né Deixa eu engatar aqui, né, olha só que bacana que está essa nova fazenda, olha só Ali ao fundo tem os silos, né, para a gente estar depositando as coisas, lá vem o trem lá ao fundo, ó, buzinando E aqui tem os galpões, né, onde a galera guarda os tratores, né, muito bacana mesmo, ó, o fundo está a rodovia Vamos estar engatando aqui a nossa granelera, né Nossa granelera aí, granelera muito top Deixa eu botar a ré aqui Olha só que bacana Cenário muito bacana mesmo, né, galera Comente aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova atualização Eu achei muito bacana mesmo, né, eu trouxe vários vídeos conferindo em todos eles, eu falei que está muito bacana mesmo E realmente está muito bacana esses novos cenários A Dynamic Games trabalhou muito bem nesses novos cenários aí para trazer um negócio de qualidade muito top E eu gostei muito mesmo, cara, muito mesmo, sem zoeira nenhuma Bom, a carga aqui, olhando pelo GPS, ela está mandando a gente ir para a esquerda Porém, a gente vai pegar a direita, a gente vai em um caminho totalmente aleatório da rota de entrega dessa granelera A gente vai estar indo ali para umas outras fazendas, né, que não são empresas ou nada São mais ilustrativos e que são muito bacanas mesmo, né, vieram aí também a World Truck A gente tem estrada para estar chegando lá, tá, a gente não vai estar vindo assim por cima da grama e coisa A gente tem como chegar lá Deixa eu ver se não vem carro Não, não vem Vamos estar entrando aqui com o nosso conjuntão qualificado E vamos lá, né, vamos estar seguindo aqui Deixa eu botar na câmera de fora Deixa eu ligar aqui o controle de velocidade aqui, né Nosso conjuntão aqui muito qualificado Olha só que bacana, mano Já vem um ônibus arrochando lomba abaixo aqui, cara Vai perder o freio, né, cara Olha só Muito bacana mesmo o nosso conjunto Como eu falei no começo do vídeo, esse conjunto aqui está disponível lá no aplicativo de skins Então vá lá e baixa Está lá disponível lá na Play Store O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Vamos lá Já vem um trem mais ao fundo A gente vai passar aqui por cima da ponte Que ele passa por baixo, né A gente passa por cima e ele passa por baixo Deixa eu botar 120km por hora aqui Vamos ver se ele pega 120 Acredito que ele pega fácil, né, cara O voo FH é muito bruto Ainda mais ao fundo já dá pra ver a pedreira, né Eu também já trouxe vídeo conferindo ela aí Com a nossa Scania Pzinha na caçamba, né Está postado aí no canal Só estou dando uma procurada aí Foi nos últimos dias que eu acabei postando aí no canal E já já a gente está chegando aqui na rótula Que a gente vai estar pegando a esquerda, né Que no caso vai estar indo em direção também a Manaus É uma estrada que tem aí também de terra, né E que vai estar chegando diretamente lá em Manaus Olha só, a pedreira DG aqui pela direita E foi a pedreira que a gente acabou conferindo Tem vídeo aí no canal como eu falei E a gente vai estar pegando aqui a direita Para estar fazendo aqui a rótula E estar pegando a esquerda, né Olha só, a gente tem uma blitz aqui, né Cara, esse cara da Maroc está muito azarado, cara Toda vida que eu passo aqui ele está aqui preso aqui Com a PRF, né, cara Só pode estar andando muito rápido Deixa eu estar seguindo os NPCs Acho que ele vai estar entrando Não, não vai estar não Aqui é uma região que está bloqueada, né Quem sabe nas próximas atualizações venha Esse aqui da direita, no caso Vou estar ultrapassando aqui Para o outro lado da estrada E basicamente as novas fazendas são aqui na frente Olha só, a gente tem um subidão aqui Aqui já tem um trechinho de estradas buracadas São estradas aí que Quem sabe no próximo vídeo A gente possa estar trazendo um vídeo aqui conferindo ela, né Olha só, a gente vai estar pegando a esquerda aqui, olha só A nova fazenda é aqui na direita Na de esquerda, quer dizer Aqui é uma estrada de chão, né Tem várias fazendas aqui, olha o fundo Tem essa aqui A esquerda, né Uma estradinha até que bem Coisadinha de passar, né, cara Uma estrada aí que Que é em S, sei lá Eu não vou estar entrando em cada uma Vamos só estar passando aqui Só para estar dando Uma confrita meio de longe, né Mas são basicamente fazendas vazias, né Que não tem Basicamente quase utilidade nenhuma É mais ilustrativo, né Utilidade eu digo tipo De cargas Pegar cargas e outras coisas Aqui já tem mais outra fazenda Mais ao fundo, né São estradinhas aqui que São em S Já está anoitecendo, eu acho, cara Está final de tarde já aqui Olha só, já final de tarde Já vai estar escurecendo Então vamos estar tentando finalizar o vídeo logo Para estar dando uma dormida aqui, né Olha só, nossa carga Está tombando, caramba Olha aí Rapaz Quase que tombou a nossa carga, hein Olha só Aqui já tem um Sobe e desce aqui Umas valetonas E basicamente a rodovia Ela passa bem na direita aqui, ó Ela passa bem em cima Aqui no morro, né Mica um subidão E ela passa bem na direita aqui Bem em cima do morro Acho que aqui mais na frente Vai dar de ver Acho que os carros passando Lá em cima dá de ver Tem uma linha meio branca O NPC passando lá Não sei se dá de ver direito Mas vamos estar seguindo, né Olha só Então sobe e desce aqui Já está anoitecendo, cara Estou ficando com medo De ficar muito escuro E a gente Acabava se perdendo Essas estradas, hein Bom, eu vou estar entrando Nessa aqui mesmo Seguindo reto aqui A gente vai estar saindo lá na faixa Então vamos estar entrando Nessa aqui mesmo Porque ali é um trecho Meio curtinho Vamos estar mostrando aqui Essa fazenda Olha só que pôr do sol bonito, cara Olha só A fazenda é basicamente Isso aqui, cara É basicamente a casa Tem aqui os silos Tem o galpão Onde que a gente guarda A gente não Os trabalhadores Que trabalham aqui na fazenda Guardam os caminhões Os maquinários Os tratores E entre outras coisas Não tem nenhum ícone aqui Eu vou estar tirando aqui, ó Não tem nenhum ícone aqui Para a gente estar pegando cargas Não tem nada Então É basicamente Uma fazenda ilustrativa, né Olha só Não tem nada de ícone aqui E bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Conferentei as novas fazendas Que vieram nos cenários De Belém do Pará E também a Araguaína Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já sabe Não esquece De deixar o seu like aqui embaixo Também da sua inscrição Que a gente está rumo a 30 mil inscritos E também ativa o sininho E as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Relacionado a essa nova atualização Do World Truck Mas então é isso Valeu Falou E fui E fui Obrigado.